A maleta Estou arrumando minha mala Uma mochila Pego minha mochila O bilhete Eu verifico meu ingresso Um passaporte Um passaporte Apresento meu passaporte Apresento meu Feixing O voo O voo Estou embarcando em um avião Estou embarcando O trem O trem O trem Eu estou esperando o trem Estou esperando o trem Uma carroça Uma carroça Uma carroça Entro em uma carroça Entro em uma carroça O voo O voo O voo O voo O voo Doca Estou procurando minha doca Estou procurando minha doca Eu pego o metrô Dentai Uma estação Uma estação O voo O voo Desço na estação Desço na estação O carro O carro O carro O carro Eu dirijo o carro Eu dirijo o carro Eu dirijo o carro Um veículo Um veículo Um veículo Eu dirijo o carro Um veículo Um veículo Um veículo Um veículo Um veículo Um veículo O ônibus O ônibus. Eu estou esperando o ônibus. Espero o ônibus. Uma parada. Eu estou esperando o ônibus. Estou esperando em uma parada. Estou esperando o ônibus. O ônibus. O ônibus. Eu estou esperando o ônibus. Chamo um ônibus. Chamo um táxi. Iga sugi. Um motorista. Um motorista. Eu falo com o motorista. Eu falo com o motorista. Malu. A estrada. A estrada. Wózai lu shang. Estou na estrada. Estou na estrada. Yitiao lu jing. Um caminho. Um caminho. Wózhi yitiao lu. Eu sou um caminho. Eu sou um caminho. Lu jing. O caminho. O caminho. Wózhi hua wó de lu shen. Eu planejo minha rota. Eu planejo minha rota. Yitiao lu shen. Uma rota. Uma rota. Wózhen zé yitiao lu shen. Eu escolho uma rota. Eu escolho uma rota. Ditu. O mapa. O mapa. Wózhen zé yitu. Eu consulto o mapa. Eu consulto o mapa. Um mapa. Yijang di tutu. Um mapa. Um mapa. Wózhen zé kan di tutu. Estou olhando um mapa. Estou olhando um mapa. Zixing chê. A bicicleta. A bicicleta. A bicicleta. Wózhen zé chi zi xing chê. Estou andando de bicicleta. Estou andando.